A metal 31, circunferência 115. Sim. Abdominal 76. E o fêmur. Dezenove idade, quinze semanas e cinco dias. Placenta. Quer saber o senso? O que? Se eu gostar. É uma menina. Menina. Placenta anterior graus zero, medindo do doce. Quatro. Peso. Está pesando. 141 gramas. 121 gramas. Boa noite. Boa noite. Boa noite.